Quem tem diabetes, será que pode estar consumindo a mandioca? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência. E no vídeo dessa semana, nós vamos avaliar a tabela nutricional e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode estar consumindo ou não esse tipo de produto. Então já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Essa mandioca aqui na Air Fryer é uma delícia, eu adoro. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 23 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de forma acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil. Independentemente do tipo de diabetes, seja diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo Lada, diabetes tipo Módulo. Saiba que você é super bem-vindo aqui ao canal para continuar sempre aprendendo e evoluindo o seu tratamento, tá certo? E no vídeo dessa semana, nós vamos avaliar a mandioca. Aqui nós temos um exemplo de mandioca já cortada, porém ela é inatura e está congelada. O que a gente observa, a gente encontra mais facilmente no supermercado. Mas ela é considerada também igual aquela peça de mandioca que a gente encontra também in natura, porém não estando congelada. Então, nós vamos começar avaliando a tabela nutricional desse alimento para dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode estar consumindo ou não esse tipo de produto aí no seu dia a dia, na sua semana. Então, inicialmente avaliando a tabela nutricional, nós podemos avaliar alguns pontos super importantes. Nós temos aqui na tabela nutricional para poder verificar quantidade do produto em 100 gramas de mandioca congelada, tá certo? Então, nós podemos verificar alguns pontos super importantes, que em 100 gramas nós teremos 151 calorias do produto, teremos também 36,2 gramas de carboidrato, ou seja, 36% desse produto final é fonte de carboidrato. Temos também 1,1 grama de proteína e gordura, nós teremos aí por volta de 0,1 gramas de gorduras saturadas. Já o sódio, nós vamos ter 2,2 miligramas de sódio. Então, a partir dessa tabela nutricional, dessa marca, desse alimento, nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Você que tem diabetes até pode consumir a mandioca, porém, você não deve consumir grandes quantidades, ou seja, não mais que 100 gramas de mandioca. Esse é um ponto super importante para você levar em consideração e, se você fizer a mandioca, jamais faça ela frita em gordura por imersão. Se você for fazer como fonte de carboidrato para sua refeição, ou faça no forno ou faça na airfryer, pois dessa forma você evita ter que adicionar fontes de gordura para poder fritar. Então, se você fizer assado, fica muito mais interessante, mais satisfatório, e assim você evita adicionar mais calorias, mais gordura à sua refeição. Então, se você quiser acrescentar, por exemplo, 70 gramas dessa mandioca, agregar uma proteína como, por exemplo, peito de frango grelhado, você adiciona aí 100, 150 gramas de peito de frango grelhado, com legumes e verduras, por exemplo, tomate, cebola, você também pode adicionar folhas verdes, alface, agrião, rúcula, e dessa forma você já consegue manter, por exemplo, uma refeição para o seu almoço. É claro que, se você comer a mandioca, você não deve consumir o arroz branco, ou tampouco uma batata frita, ou uma macarronada. Se você optar em comer a mandioca, consuma somente ela. Ela possui um índice glicêmico de moderado a alto, porém, se você adiciona fontes de fibras, como legumes e verduras, você acaba retardando essa absorção da glicose, do índice glicêmico, que possui a mandioca e fica tudo ok. Então, se você quiser adicionar a mandioca à sua rotina, adicione, porém, sem excessos, evite fritar, consuma junto de fontes de proteínas e também legumes e verduras, e aí você pode até consumir de forma inteligente, sem causar estragos na sua glicemia. Já aproveita, comente aqui embaixo se você já comeu a mandioca dessa forma e como a sua glicose se comportou. Se a glicose acabou subindo, mesmo você seguindo essas dicas, aí você opta para deixar de lado, não utilize como uma opção de fonte de carboidrato na sua refeição. Se você seguiu as dicas, adicionou legumes e verduras, proteína, comeu pouca quantidade de mandioca, e a sua glicose ficou ok, pode ser mais uma opção de alimento para você agregar as suas refeições no seu dia a dia de forma inteligente, satisfatória, e que facilita você a ter uma variedade alimentar mais ampla e que não causa tanto impacto negativo no seu tratamento. Pois o grande segredo é você alinhar uma alimentação inteligente, fazer uma prática de atividade física regular, manter um bom peso corporal e, consequentemente, ter saúde, ter uma boa hemoglobina glicada e viver livre de complicações, tá certo? E esse foi o alimento que eu escolhi para poder falar de forma mais aprofundada essa semana aqui no canal. Se você quer que eu avalie algum alimento, algum suplemento, algum produto, comente aqui embaixo, pois dessa forma eu vou adicionar a minha lista de alimentos e assim nós possamos gravar um vídeo bem completinho falando a respeito do produto, do alimento e se você pode consumir ou não. Então, espero que você tenha gostado. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou. Então, deixe o seu joinha. Também, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para o YouTube te notificar todas as vezes que eu postar algum conteúdo novo. Também, compartilhe esse vídeo. Afinal, não custa nada para você e isso acaba ajudando muito no crescimento do canal Edu Diabetes e que cada vez mais nós possamos alcançar pessoas diabéticas que querem mudar de vida através de uma alimentação inteligente, de qualidade e que vai facilitar muito o entendimento a respeito do diagnóstico. Aqui ao lado, eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos do canal Edu Diabetes aprendendo, evoluindo e conquistando uma boa hemoglobina glicada que é o valor dos seus sonhos, eu tenho certeza. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais!